Abertura Amar seu olhar Seus lábios beijar É viver A luz do luar Eu fico a pensar Em você Um verso que diz Serei tão feliz Com você Perdido de amor Perdido estou Por você Seu beijo sensual 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 Por você Que nada, sai da minha frente e eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maragatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mas que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, Ariara, oba, oba, oba Oh, Ariara, oba, oba, oba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto du Mas que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Opa, oba, oba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.